Fração de número 8. No aniversário de Mariana, ela distribuiu dois terços do bolo para seus familiares. Do restante, metade ela distribuiu a seus amigos e a outra metade ela guardou na geladeira para comer no dia seguinte. Que fração do bolo Mariana guardou na geladeira? Então, gente, é assim, ó. A Mariana, ela tinha um bolo. Deixa a Isabel desenhar aqui um bolo para que vocês compreendam a interpretação. Ela tinha um bolo. Desse bolo, ela pegou e tirou dois terços dele, tá? Para distribuir entre a sua família, entre seus familiares, tá? Ela tinha um bolo inteiro. Desse bolo, ela tirou dois terços para distribuir com seus familiares, beleza? Então, vamos ver quanto que ela distribuiu. Então, um bolo inteiro equivale a um, tá? Então, fica assim, ó. Um menos dois terços, tá? Um bolo inteiro menos dois terços. Como resolver isso aqui? Gente, todas as vezes que a gente tiver resolução de adição ou subtração de frações, é mínimo múltiplo comum. Eu coloco um um embaixo do um aqui, mínimo múltiplo comum entre um e três, lógico que é o próprio três, né? Não precisa nem fatorar. Aí, eu vou fazer assim, ó. Dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Três dividido por um, três vezes um, três. Aí, coloco em cima dessa linha aqui. Pego menos, mesma coisa, ó. Três dividido por três, uma vez dois, dois. Então, vai ficar três menos dois, fica um sobre três. Então, gente, olha o que que aconteceu. Um bolo que a Mariana tinha, ela deu dois terços pro familiares. Isso aqui é o que sobrou do bolo. É o que sobrou do bolo. Aí, o problema diz que do restante, que é desse que sobrou aqui, o que que ela fez do restante? Ela deu metade, ela distribuiu a seus amigos e a outra metade ela guardou na geladeira. Ou seja, ela vai pegar esse que sobrou e dividir ele em duas partes. Uma vai pros amigos e a outra vai guardar na geladeira. Então, fica assim, ó. Um terço, ela vai dividir em duas partes, tá? Uma pros amigos e outra para guardar. Então, é só fazer essa conta aqui pra ver quanto que ela guardou, né? Um terço dividido pra dois, vamos ver quanto cada um ficou? Todas as vezes que a gente vê fração dividindo, né? Ou por um número inteiro ou por outra fração, a regra é a seguinte, conserva a primeira, conservei. Aí, esse dividir vira vezes, vezes o inverso disso aqui, ó. O dois, ele está dois sobre um e o inverso de dois sobre um é um sobre dois, tá vendo? Agora é só resolver, ó. Uma vez um, um. Três vezes dois, seis. Então, gente, a resposta é um sexto é o que ela guardou na geladeira e um sexto é o que ela deu pros amigos dela. E já está resolvida o probleminha do bolo, tá ok? Dá um curte no meu vídeo, tá bom, pessoal? Tá bom.